E aí galera, tudo bem com vocês? Miseu aqui na área para mais um vídeo com dicas de escalação do Cartola, mas hoje vamos falar aqui de uma escalação mais ousada, isso mesmo, se você gosta de times mais ousados, esse é o vídeo pra você, beleza? Então se você é novo por aqui, deixa o seu like, se não é inscrito já se inscreva e ative o sininho para receber notificações assim que a gente lançar novos vídeos. Galera, lembrando que a rodada é só no final de semana, mas já lançamos um vídeo de análise, o card está aqui em cima, você pode conferir o nosso vídeo de análise da rodada 5, beleza? Esse time aqui é um time mais ousada para quem gosta de jogar tiro curto, galera, é uma escalação muito boa, vou trazer algumas informações bem interessantes para vocês, beleza? Então bora para a nossa tela, estamos aqui no nosso time MWG Ousadia, ano passado ele era Ousadia e LG, esse ano é só apenas Ousadia, beleza? Então galera, nesse time aqui a gente vai com uma formação um pouquinho diferente, a gente vai na formação 4-4-2, porque é um time mais de aposta, então vale a pena fazer algo diferente só do que o 4-4-3, antes disso já coloque nos comentários quantos pontos vocês fizeram e quantas cartuletas vocês têm após 4 rodadas, beleza? Coloque aí nos comentários e a gente vai reservar um pouquinho. Então vamos lá galera, aqui no nosso time temos aí um patrimônio de 133, ele vai ficar um time bem baratinho, mais ou menos, né? Enfim, vamos lá escalar então, vamos começar pelo goleiro, galera. Aqui o nosso time a gente vai fechar com os jogadores do Santos, por que o Santos? Porque o Santos está fazendo boas partidas em casa, está fazendo ótimas pontuações com seus jogadores. O João Paulo aqui, o goleiro, está custando 14 pontos e 36, ele fez 11 pontos e 4 pontos e 8 pontos. Tem 2 jogos sem sofrer gols e 16 defesas e 3 gols sofridos, o Santos vai jogar em casa contra o Cuiabá. Então nós vamos com os defensores do Santos, aqui o João Paulo, a lateral. Temos aqui o Lucas Piton, o Lucas Pires, galera, o cara está indo muito bem. Ele tem 15 desarmes e 4 faltas, ele tem a média aí de 6.10, fez 7.10, 4 e 12 e 80 na terceira rodada. E no último jogo, no clássico contra o São Paulo, fez apenas 0.10 negativos, mas mesmo assim é um bom nome, ele está desvalorizado, está custando apenas 9,98, hein? 9,98, baratinho. O nosso outro lateral também é do Santos, vamos fechar aqui. Temos o gol, garrafinha. Vamos aqui com o Madson, também está desvalorizado, fez menos 1. Então se segurar o SG contra o Cuiabá, já vai valorizar, hein? Um detalhe interessante é que o Cuiabá tirou o SG de todos os times que jogou fora. Então, hum, por isso que vale mais uma aposta nesse time aqui, galera. Se o Santos segurar o SG, meus amigos, vocês vão voar. E o nosso zagueiro, galera? Na zaga a gente vai colocar apenas um zagueiro do Santos devido às nossas cartuletas. E vamos colocar ele aqui, o Maicon, God of Zaga. Custando 14,38. Ele está com uma média muito boa. Está com a média de 7,45. Ele fez 9,60, 8,40 e 10,50, galera. Ele não marcou nenhum gol, mas deu assistência. E no último jogo aqui, sem SG, ele fez 1,30. Então, um desses jogos aqui, eu acho que esse jogo aqui de 8,40, ele perdeu o SG e mesmo assim fez 8,40. Olha só. God of Zaga é uma boa pedida, custando 14,38. Veja aqui, a nossa defesa está bem parruda, custando 46,31. O outro zagueiro, se a gente fosse colocar, seria aqui o Eduardo Bauerman. Mas só que ele está custando 10,06. Devido a isso, a gente vai escalar um jogador um pouquinho mais barato. Também seria uma apostinha. Aqui, olha. Não, não é o Benevenuto. Vamos descendo. Ramon, Ramon. Aqui, olha. Vamos escalar o Wanderson, do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vai jogar contra o Goiás, é um clássico, né? Mas o Wanderson está custando 2,85. Ele tem uma grande chance de fazer um segurar o SG e já consegue valorizar. Talvez que ele está desvalorizado, beleza? Então, fechamos aqui a nossa zaga com... Michael, Wanderson, Madson e Lucas Pires e João Paulo. Eles são os nossos jogadores de defesa, beleza? E por que na formação 4-4-2 vamos fazer uma aposta em peso, isso mesmo. Em peso dos jogadores do Flamengo. Eu já tenho aqui um raio-x aberto. Vou passar para vocês referente ao jogo de Flamengo e Botafogo. Mas vamos logo de cara escalar aqui, olha. Arrasca Mito. Custando 19,48, média de 10,77. Galera, vale muito a pena. Tem um gol mais sensei, 9 desarmes. E limitou na rodada 2 com 19,10. Logo mais, vou passar os dados aqui. De Botafogo e Flamengo, vocês vão ver que realmente vale a pena escalar os jogadores do Flamengo. O nosso outro jogador é Rafael Veiga. Está no bom momento, custando 18,76. Ele já tem 3 a 6,7 desarmes. As pontuações foi 30, 3, 15 e 60. Vale muito a pena escalar a Rafael Veiga desde que vocês tenham cartoletas, beleza? Descendo um pouquinho mais. Aqui também o João Gomes é uma boa pedida, mas nós não vamos escalar ele. Vamos descendo. Temos Rato, Ganso. Baralhas. Marlon Freitas, galera. Uma apostinha aqui do nosso time. Ele tem um gol, 12 desarmes. Ele fez 15,70 o golzinho contra o Botafogo e 5,80 na última rodada. Vale a pena também. Essa apostinha está custando R$ 6,99. Então, o Marlon Freitas faz parte do nosso meio de campo. Olha aqui o Japinha do CPM 22. É, vai poder ir. Mas não vamos escalar ele também, que está indo bem, hein? Mas nós vamos aqui de Everton Ribeiro. Custando R$ 6,90. Tem 6 desarmes e 4 faltas. Ele está aí com a bad 360. Fez 1,6 e 3,80. Então, vamos fechar o meio de campo com Everton Ribeiro. O nosso time, por enquanto, é esse aqui, galera. Permitir que vai rescatar a Itafa Veiga, Marlon Freitas e Everton Ribeiro. Por que estamos apostando nos jogadores do Flamengo? Abri aqui um raio-x para vocês. Vamos descendo. Galera, dos últimos 10 jogos entre Flamengo e Botafogo, teve apenas um empate e uma vitória do Botafogo. O restante foram todas as vitórias do Flamengo. Nesses 10 jogos, o Botafogo marcou 7 gols. E o Flamengo marcou 19 gols, galera. É, vejam que é praticamente 2 gols por partida. Então, vale muito a pena devido a esse histórico aqui de jogos entre as duas equipes. Beleza? Como vocês podem ver, tem aqui todos os placares e resultados. Ó, até aqui, ó. Deu só uma vitória do Botafogo e um empate. O restante aqui, o DDD, seria a vitória do Flamengo. 3x1, 2x0, 1x0. Empate, 3x0 Flamengo. 1x0, 3x2. 2x1, 2x1 e 2x0. Enfim, Flamengo tá comandando esse clássico aqui. Então, vamos aproveitar esse momento, beleza? Então, o nosso ataque, galera. Olha só, temos uma... Bruno Henrique, é uma boa pedida, mas tá caro. 17,97. Vamos descer um pouquinho mais. Olha só, os dois jogadores a gente vai escalar. Edson, tá desvalorizado. Ele foi muito bem contado pra primeira rodada. Não mitou, mitou na segunda rodada. Então, por isso a gente vai escalar ele. Olha só, a primeira rodada fez 2,40. Segunda rodada fez 23,10. Fez dois golzinhos. Então, vamos escalar ele custando 11 cartuletas. E contra o Flamengo? É. Mas vamos escalar ele mesmo assim. E o nosso outro atacante é Gabigol. Custando 10,98. Galera, olha só. Gabigol sempre marcou nos jogos contra o Botafogo. Também, primeira rodada fez 0,70. Depois, 8,10. E 0,70. Beleza? Então, aqui ó. Vamos... Só falta escalar o técnico. Técnico baratinho. Descer aqui. Cadê? Cadê? Humberto Louser custando 5,70. Quem será o nosso capitão? Arrasca-mito. Vamos confirmar a escalação aqui. Vou mostrar pra vocês, galera. O time ficou custando 128,97. Confirmando João Paulo, Lucas Pires, Madson e Maicon. Ivan, é somente, Camparrascaeta, Arfavega, Marlo Freitas, Everton Ribeiro, Erisson, Gabigol e Humberto Louser. Esse daqui foi o nosso time para a rodada 5. O nosso time ousado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like se não é inscrito e já se inscreva, beleza? Deixe eu agradeço a atenção de todos. Fique com Deus com mais tudo e até a próxima. Fui! Fui! Fui!